Na aula de hoje, nós vamos continuar então uma aula de célula 2, em que nós vamos falar sobre marcadores de organelas. Obviamente que isso é possível de ser feito e observado através da microscopia, que é a técnica mais utilizada. Nós estamos vendo aqui uma célula animal, a qual a gente já está muito familiarizada. A gente vai se lembrar que da mesma forma que uma célula vegetal, a célula animal, tem organelas, nós estamos falando de células eucarióticas, e essas organelas, cada uma delas tem uma função, e essa função ocorre porque essas organelas produzem proteínas que são específicas, né? E essas proteínas específicas são então chamadas de marcadores dessas organelas. Por exemplo, a gente sabe que estonas e DNA estão presentes no núcleo, né? Mais especificamente no nucleo. A gente sabe que, por exemplo, a mitocôndria, vocês vão estudar depois com mais detalhes, mas já viram, talvez no colégio, alguma coisa que relaciona a mitocôndria à succinato desidrogenase. A gente, quando pensa em membrana plasmática, vocês estudaram aqui que a membrana plasmática contém várias proteínas e muitos receptores de natureza proteica, que são receptores hormonais. Aqui, por exemplo, no citosol, quando vocês estudarem um pouco do metabolismo de carboidratos, vocês vão ver que as exoquinases, elas são típicas de citosol porque estão envolvidas na glicólise, que é uma, no caso, a reação em que ela está envolvida é uma das reações mais importantes porque é onde ocorre a fosforilação da glicose que adentra a célula. E assim, temos outras enzimas ou outras proteínas, como, por exemplo, né? A N-acetilgalactosaminil transferase 2, que é típica de Golgi, a calreticulina, que é típica de reticoendoplasmática, e assim por diante. Existem diversas possibilidades de a gente marcar essas estruturas celulares e, através dessa marcação, ser possível a gente investigar as suas funções, a gente localizar essas estruturas, né? Quer seja para identificá-las, quer seja para isolá-las, quando é o caso, nós falamos também aqui sobre fracionamento celular, né? Na aula passada. Então, de repente, você quer identificar se aquela fração que você obteve é rica em mitocôndrias. Então, você pode utilizar uma marcação. Você pode também, através dessa marcação, acompanhar eventos celulares. Aqui eu estou dando alguns exemplos em fluxo de cálcio, reconhecimento e outras variadas funções, né? Ou ações biológicas que podem acontecer. Para fazer tudo isso, nós estamos falando em marcar e observar só o que acontece em diferentes organelas, ou ainda que seja no citosol. Mas, para isso, a gente precisa ter uma técnica que permite com que você consiga visualizar, né? E localizar essas estruturas celulares. No caso, então, a gente utiliza a microscopia. Mas vamos olhar aqui. Na verdade, o que a gente tem são dois tipos de microscopia. Nós estamos falando em microscopia ótica, que tem uma determinada resolução. Essa resolução é alta, de forma que é possível, através desse tipo de microscopia, você observar células intactas, né? O tipo de feixe que se usa de luz é luz branca, geralmente no visível. O que a gente observa é a luz que é absorvida ou é refletida por componentes celulares, né? Já que a gente está observando células intactas. E o estado da amostra, geralmente vai ser a amostra molhada ou fixada. É possível, através da microscopia ótica, você fazer diferentes observações, utilizando diferentes modalidades. Uma delas é a microscopia de campo claro, a outra é de campo escuro. É possível também a gente fazer fluorescência, hoje nós vamos ver vários exemplos aqui. E também microscopia de contraste de fase. Por outro lado, existe uma microscopia que tem uma resolução muito maior, que é chamada microscopia eletrônica, né? Que é possível a gente fazer ou de transmissão ou de varredura. São modalidades, assim como nesse caso tem modalidades, aqui também a gente tem modalidades. E esse tipo de microscopia, ele possibilita com que a gente visualize organelas, com grande definição, ou até mesmo estruturas intra-organelas. Por exemplo, complexos supramoleculares, né? Que são compostos de diferentes componentes que a gente já discutiu aqui. Também permite que, dependendo da modalidade, você obtenha informações multidimensionais, o que é muito interessante. Nesse caso aqui, nós trabalhamos com amostras secas ou fixadas. O importante é isso daqui. Quanto maior for o contraste, melhor a imagem que você obtém. Você quer visualizar coisas. Então, quanto mais você conseguir destacar aquilo que você quer visualizar, você verá melhor e com mais detalhes. Aqui é só para vocês se lembrarem. Esse daqui é um microscópio óptico, né? E aqui nós temos dois microscópios eletrônicos. Se não me engano, esse daqui é de transmissão e esse daqui é de varredura. Que são as duas modalidades, né? Uma vez que a gente, então, tem microscópios tão sofisticados assim, é possível, além daquelas que eu já citei, a de campo claro, a campo escuro, fluorescência, é possível fazer a invertida, a de transmissão, como eu já falei, é possível fazer também confocal, microscopia de varredura confocal, que a gente conhece, e também uma outra microscopia chamada de polarização. Então, aqui é um exemplo. Por exemplo, vocês estão vendo aqui células de Saccharomyces cerevisia e uma levedura. Vocês estão vendo que aqui, ó, eu utilizei uma técnica de microscopia ótica, que é a microscopia de campo claro. Eu consigo visualizar as coisas, mas não tão bem quanto eu faço a de contrasto de fase, em que agora fica muito claro, por exemplo, paredes celulares e outros componentes. Mas ainda, ou igualmente, dependendo do que eu quero ver, é possível aqui, vocês estão vendo que aqui não tem grande resolução, mas aqui eu vejo muito melhor os componentes intracelulares, microscopia de campo escuro. E vocês estão vendo que aqui eu estou observando alguma coisa que vai de largura média de 8 a 10 micrômetros, né? Aqui, do outro lado, nós já estamos observando microscopia de fluorescência. Então, nesse caso aqui, no A e no B, nós estamos falando de cianobactérias. No caso A, elas foram observadas em campo claro, mas, porém, utilizando fluorescência agora, né? As mesmas também, as mesmas células agora observadas com, no caso, a 546 nanômetros. As células florescem no vermelho, porque elas contêm clorofila e outros pigmentos. Então, você explora essa propriedade, né? Então, em determinado comprimento de onda absorvem, outro comprimento de onda emite. Então, nesse caso, por isso que eu salientei aqui o comprimento de onda. E depois, agora, aqui no final, eu estou vendo agora as células de Echerichia coli, que foram coradas com um corante chamado DAP. O DAP nada mais é do que esse dihidrocloreto de 4,6 de amino 2-fenilindol. É um corante que se liga à DNA. E vocês estão observando a estrutura aqui, olha. Essa estrutura chama atenção por esses grupos iônicos que aparecem aqui e por essa estrutura mais hidrofóbica que aparece internamente. Ele se liga ao DNA e você consegue, então, fazer a observação vendo uma coloração, é fluorescente, mas azul. Muito característica do DAP. Agora, vocês vão me perguntar, mas como mais ou menos, para a gente ter uma ideia, né? Nós estamos fazendo um curso de introdução à bioquímica. As pessoas fazem para fazer, para corar. O que se faz é mais ou menos isso daqui, olha. Primeiro, você prepara o que a gente costuma chamar de esfregaço, para que depois vocês, mais para frente, nas outras bioquímicas, entendam o que é isso. É simplesmente você espalhar a cultura em uma camada fina sobre uma lâmina, né? Então, você tem uma lâmina, alguns talvez já fizeram isso até no ensino médio. Espalhe, então, as células. Depois, você seca. Então, aqui nós estamos secando ao ar livre, né? Depois, você pode passar a lâmina sobre uma chama, para você fixar essas células aqui, elas serem aderidas aqui no vidro, ajudadas pelo calor. Então, é chamada essa etapa de fixação pelo calor e coloração, porque em seguida, você cobre a lâmina com o corante, que é do seu interesse. Supondo que a gente tivesse o corante anterior, que é o DAP, por exemplo, você adicionaria aqui o DAP, né? Depois, você lavaria o excesso, deixaria secar, e aí você iria para a terceira etapa, que é, então, utilizar a microscopia para poder observar. Então, você pinga uma gota de óleo sobre a lâmina, examina com uma lente objetiva. Então, esse é um processo muito simples de coloração das células, para que a gente obtenha resultados desse tipo, né? Se a célula já tiver alguma coisa que floresce, não é necessário corar, como aqui a gente mostrou. Se eu utilizar esse tipo de microscopia, também não é necessário corar. Se for o caso, eu posso fazer uma coloração, como eu fiz aqui, e depois observar em comprimento de onda específico, certo? Então, nós vamos falar agora um pouquinho sobre os marcadores químicos, que, como a gente acabou de ver, podem ser coloridos ou ainda fluorescentes. Eles são muito interessantes, porque eles acabaram substituindo os radiosótopos. Então, ninguém quer trabalhar hoje em dia, ou, se possível, quer evitar o uso de radioatividade. Então, trabalhando com coisas coloridas ou fluorescentes, você sai dessa necessidade. Então, os coloridos, eles ajudam a aumentar o contraste. Por exemplo, a microscopia de campo claro, se for o caso de você fazer colorido. Os marcadores fluorescentes, eles utilizam, como a gente está falando, a fluorescência, e a fluorescência, ela permite uma maior sensibilidade, né? Uma maior variabilidade de cor, porque hoje em dia, existe muita gente trabalhando no desenvolvimento de diferentes marcadores com colorações diferentes. E existe sempre a possibilidade de você suprimir essa fluorescência, se for o caso de te interessar. Tanto você pode florescer, aquilo que te interessa, quanto você pode, em casos específicos, colocar alguma coisa que suprime essa fluorescência, daquilo que está florescendo, e observar com mais detalhes, sem essa fluorescência, na organela específica de seu interesse. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses reveladores de organelas, que a gente está dizendo que são corantes ou fluorescentes. Que natureza química eles têm? Eu já mostrei o DAP. O DAP, vocês viram, é um composto orgânico, como a gente está dizendo aqui, que vai corar ou florescer a estrutura na célula. No caso, como vai se ligar a DNA, ele vai, obviamente, revelar o núcleo, né? Quem vai florescer é o núcleo. E isso acontece com base nas suas naturezas químicas. Muitos deles são básicos. Se eles são básicos, eles são carregados positivamente. E o fato deles serem carregados positivamente, implica em interação com estruturas que são carregadas negativamente na célula. Então, por exemplo, os ácidos nucleicos, que vocês já estudaram aqui, né? Os carboidratos ácidos, que a gente já comentou aqui também. E superfícies celulares. A gente comentou que as bicamadas são formadas de fosfolipídios. Esses fosfolipídios têm carga negativa. Portanto, você vai ver superfície carregada negativamente, por exemplo. Então, a gente podia fazer uma lista de exemplos aqui, mas esses exemplos, na verdade, quando a gente sumariza, eles incluem rastreadores, principalmente para mitocôndria, que é muito estudada, corantes de ácidos nucleicos para o núcleo, como a gente acabou de mostrar, liso rastreadores e lisossensores para compartimentos ácidos. Nós estamos aqui falando, por exemplo, mostrando esse exemplo, que é o lisossoma, o lisotracker, green, DND26. Eles têm várias especificações no nome para você conseguir distinguir que cor você verifica e quem é o marcador especificamente. Corantes lipofílicos para membranas, né? Então, eles são lipofílicos porque, obviamente, vão interagir com essas estruturas que têm os lipídios, né? No caso, os ácidos graxos, cadeias polares, cabeças polares e cadeias carbônicas. Rastreadores para retículo endoplasmático e conjugados de ceramida para complexo de Golgi, especificamente. Então, eu quis colocar um exemplo aqui, ó. São imagens muito bonitas. Vocês estão vendo que, nesse caso aqui, ó, células vivas de um tipo específico foram incubadas simultaneamente com esses três diferentes marcadores. Por exemplo, aqui, olha, o que colore em vermelho colore mitocôndrias, que vocês estão vendo aqui claramente. Esse daqui de lisossoma, ele colore em verde. Então, a gente está vendo fluorescência no verde, aqui. E esse outro em azul, venucléolo, que é um outro para núcleos. De forma que você consegue localizar todas essas organelas muito claramente, né? Aqui são exemplos agora de corante. Nós estamos vendo aqui o azul de metileno. Olha a estrutura dele, né? Cristal de violeta, também. E esse outro corante aqui, chamado de safranina. Aqui, nós estamos mostrando fotomicrografias de campo claro de micro-organismos pigmentados. O que a gente está vendo aqui em cima? Aqui em cima nós estamos vendo uma alga verde, né? Que é um eucarioto. Vocês estão vendo claramente aqui, ó, todas as estruturas. As estruturas, então, que a gente está visualizando, como são verdinhas, são cloroplastos. A gente está observando claramente a fluorescência do que existe ali, dos pigmentos que existem, né? Da clorofila. Bactérias, depois, fototrópicas púrpuras, que são agora procariotos. No caso das células, aqui é só o tamanho das células, que vai de 15 micrômetros e as bacterianas de 5 micrômetros. Então, células eucarióticas e células procarióticas. Coloridas diferentemente em função dos pigmentos que são contidos nessas células. Aí a gente aqui na aula passada, ou na retrasada, comentou a respeito de que as bactérias elas poderiam ser divididas e a gente dividia as bactérias de acordo com uma, digamos assim, a gente nomeava como grã positiva ou grã negativa. E talvez vocês todos não tivessem entendido isso muito bem. Na verdade, aqui de novo, você está fazendo uma coloração específica para determinar se ela é grã positiva ou grã negativa. Então, o que é isso? Por exemplo, aqui nós temos dois tipos de células, claramente mistas, né? Todas essas células, então, elas vão corar em roxo com um determinado corante. Numa etapa dois, você depois adiciona uma solução de iodo. O corante aqui, gente, só para lembrar, é esse cristal violeta que é esse que está aqui. Então, ao colocar as células com esse cristal violeta, elas ficam, todas elas, roxinhas. Mas a gente claramente está vendo que esse é um tipo de célula e esse é outro tipo de célula. Depois, a gente adiciona iodo, deixa por mais ou menos um minuto. O que acontece é que ocorre uma fixação e elas ficam, então, coradas definitivamente, de uma forma razoavelmente estável. Depois, você passa por um tratamento com álcool, pode ser feito também com acetona. Então, nesse caso, você já começa a ver a diferenciação. As grãs positivas, elas vão ser coradas e as grãs negativas vão se tornar incolores. Função do quê? Função da reação do corante, que no caso é o cristal violeta, com aquilo que a gente já estudou aqui também, que vocês se lembram que nós vimos que grãs negativas, elas têm uma estrutura que existe uma camadinha de peptídeo glicano na parede celular e depois você tem uma membrana externa. No caso das grãs positivas, elas têm essa camada de peptídeo glicano muito mais, digamos assim, grossa, mais densa e ela não tem essa membrana externa. Portanto, a interação com esse cristal violeta ocorre de início, mas ela é muito mais intensa nas bactérias grãs positivas. Por isso que se chama isso daqui, é um teste de grã, uma coloração de grã. As que dão positivas são chamadas de grãs positivas, as que dão negativas são chamadas de grãs negativas. Depois, então, essas ficam em colores, essas ficam positivas, roxinhas. A gente agora trata com esse outro aqui no exemplo, com esse outro corante, que é a safranina. O que acontece? Essas passam a ficar vermelhinhas, que é a coloração dada por interação com esse corante. E as que eram roxinhas, elas também podem reagir um pouquinho, mas elas ficam, continuam sendo roxas e mais intensas. De forma que, através disso, você consegue discernir que essas são grãs negativas e essas grãs positivas. Mas isso só acontece em função da estruturação celular, que é diferente na grã negativa da grã positiva, que é essa que eu expliquei para vocês. Aqui é um outro tipo de coloração, já com fluorescência. Aqui, as mais escuras são as roxinhas, as grãs positivas. E aqui, as mais vermelhinhas são as grãs negativas. E aqui, elas foram coladas com o fluorescente. As grãs negativas e as grãs positivas também são diferentes. Então, todo mundo entende isso? Que você classificou como grã negativa ou grã positiva, em função da morfologia da célula. E essa morfologia foi revelada através de uma coloração. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti